Reciclagem. Vamos fazer a arte? Vou colar aqui com silicone. E também vamos proteger a tampa com papel alumínio, colando com silicone. Agora é só trabalhar. A receita dessa massa, na descrição estará o vídeo onde eu ensino a fazer. Ela é feita com caixa de ovos. Também nos cards. Eu vou deixar o vídeo da receita dessa massa. E se você gosta desse tipo de artesanato, a gente tem aqui no canal outros vidros com outras ideias, com a mesma técnica. Não esquece, dá o seu like, se inscreve no canal, toca no sininho, comenta e compartilha. Ajuda o SEMEARTE a crescer. Lembrando que na descrição estarão os materiais usados. Ajuda o SEMEARTE a crescer. Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal